Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha. E hoje eu estou aqui para a nossa série de episódios sobre a mentalidade empreendedora, que é muito curioso. Ah, mentalidade empreendedora sobre mentalidade empreendedora. É isso, cara. Eu vou dividir aqui os princípios, os pilares que regem a cultura do que eu construí junto com os meus sócios e, cara, de tudo aquilo que a gente tem feito no mercado digital. Nós temos, se você não conhece a gente, você não me conhece, muito prazer. A gente tem sido referenciado, inclusive, como referência na área de recorrência. A gente ajuda pessoas a transformar o seu conhecimento em recorrência. Mas tudo que está por trás de todo esse sucesso que a gente tem tido é uma coisa muito importante, que não tem a ver com técnica necessariamente. Tem a ver com uma forma de pensar, um jeito de agir, uma forma de tocar esse negócio e as pessoas que estão junto com a gente, a nossa comunidade, tudo aquilo que a gente tem produzido, cara. Não é à toa que a gente tem milhares de casos de sucesso. Isso não é à toa. Isso é fruto de uma mentalidade que eu decidi rasgar com você que me acompanha por aqui. São centenas de episódios que nós temos, muitos episódios técnicos, muitos episódios com assuntos do mercado digital e tudo mais. Agora, eu estou muito impactado e muito feliz de receber os feedbacks que vocês têm dado sobre esses episódios que eu tenho feito de mentalidade, cara. Isso está sendo muito legal, isso está me animando, isso está me fazendo querer gravar mais, querer dividir mais. E eu estou muito feliz mesmo. E por isso eu decidi gravar essa série dos pilares da mentalidade empreendedora e eu vou seguir com vocês, dividindo cada um desses pontos para que você possa aplicar na sua vida e vencer também. Eu quero que você vença, eu quero que você seja mais do que vencedor. Esse é o meu objetivo, tá bom? Então, ó, ponto aqui, projetar. Esse é o ponto de hoje, projetar. Você pode mudar sua realidade. Projetar é um princípio que tem muito a ver com a nossa crença central. Lembra do episódio que eu falei sobre o seu destino pode mudar, basta mudar sua mente? Então, projetar, ele tem uma relação íntima com essa perspectiva. Se você não viu esse episódio, volta lá, escuta ele, vale a pena. Vale a pena, inclusive eu pedi uma tarefa, enfim. Mas, cara, eu quero que você pense sobre essa palavra, projetar. Você tem a capacidade de desenhar um caminho. Eu não acredito que a gente acha o nosso propósito. Não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito em procurar um propósito. Eu acredito em escolher um propósito. Às vezes a gente perde muito tempo da nossa vida, cara. E eu vejo pessoas, muitas vezes, envolto em conjecturas e se sentindo perdidas porque elas não acharam o propósito da vida delas. Cara, que tristeza. Quando o propósito encontra você no caminho. Escreve isso. O propósito vai te encontrar no caminho. O seu propósito vai te encontrar no caminho. Então, se você escolher projetar a sua vida, uma hora, esse propósito... Quando eu falo desse propósito, eu estou falando de um propósito como se fosse um propósito com P maiúsculo. Um propósito vocacional. Uma perspectiva de o que eu nasci para ser ou fazer ou qualquer coisa. E talvez você viva a sua vida inteira sem nem descobrir isso. E alguém que vai vir depois de você vai virar e vai falar Olha, como foi incrível a vida dele, olha o que ele fez, olha esse propósito dele, era isso, isso e aquilo. Por isso é que eu creio em escolher o seu propósito. Eu acredito que Deus nos deu um livre-arbítrio. Eu acredito que Deus nos deu a capacidade de escolher. Eu acredito que Deus nos deu essa chance. Escolher um caminho para a nossa vida. Inclusive, o caminho de viver sem Ele. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente pode, inclusive, escolher viver sem Jesus. Ele é tão bom, tão maravilhoso, que Ele dá a chance de a gente escolher viver com ou sem Ele. É doido isso, né? Mas eu acredito que isso é possível. Eu acredito que você tem essa autonomia dentro desse espaço chamado livre-arbítrio, quer que seja esse conceito filosófico. O fato é, você não é um fruto do meio. Você não é refém de onde você veio. Se você nasceu pobre, você não está fadado a morrer pobre. Se você tem casos de gente com droga na sua família, ou seu pai é drogado, você não precisa ser drogado. Você pode escolher um caminho diferente daqueles que andaram com você. Você pode escolher novas amizades. Você pode escolher viver diferente. Você pode escolher ser alguém diferente. Você pode mudar de opinião. Você não é refém do seu destino. Você não é uma massa de manobra. Você pode questionar os padrões. Isso é o que eu acredito. Eu acredito firmemente que você pode mudar sua realidade. Essa é a essência do projetar. Você pode desenhar como em uma folha em branco. Um caminho para você avançar. É assim como diz um versículo da Bíblia que fala O coração do homem faz planos. Mas a resposta certa vem de Deus. Eu também creio que Deus pode falar com você. Você pode ouvir ele através de pessoas. Você pode ouvir ele através de natureza. Você pode ouvir ele através de uma impressão, muitas vezes. Você pode ouvir ele através de alguém. Você pode ouvir ele através desse podcast. Olha que doido. E despertar Para algo que você ainda não estava desperto. Clarear alguma coisa que não estava claro o suficiente para você. Isso pode acontecer. Agora O seu coração precisa fazer planos, cara. Se o seu coração não fizer planos, sabe o que você vai ser? Você vai ser refém do plano de alguém. Você vai ser refém da agenda de alguém. E é muito melhor você assumir o protagonismo da sua vida. Daquilo que você escolheu para ser. Daquilo que você escolheu. E no meio do caminho descobrir que você tem a capacidade de mudar do que você ficar sendo refém de alguém uma vida inteira. E no final da vida descobrir que você podia ter vivido uma vida maravilhosa. E aí se arrepender. E não ter mais como voltar atrás, cara. Você pode projetar a sua realidade. Você pode vencer. E no meio do caminho ser encontrado com o seu propósito. De fato, com P maiúsculo. Então escolhe seu propósito. Anda. Avança. Trabalha. Constrói. E quem sabe no meio do caminho teu propósito com P maiúsculo não te encontra, hein? Legal? Bom, se você curtiu esse podcast eu quero te pedir duas coisas. Primeiro aproveita que você tem tempo ainda e projeta. E projeta. Projeta. Projeta os próximos meses. Projeta o próximo ano. Independente de quando você está ouvindo esse episódio, cara. Projeta. Começa a dar passos. Começa a dar passos. Andar. Começa a se colocar em movimento. Se coloca nesse lugar de movimento. E você vai ver que você vai poder avançar muito mais. E quem sabe esse propósito com o P maiúsculo não te encontra aí. Beleza? Faz o seguinte. Se você gostou desse episódio, cara. Se de alguma forma esse episódio te marcou. Eu quero que você compartilhe comigo. Compartilha no meu Instagram. Arroba PHM Quintanilha. Conta pra mim. Conta pra mim, cara. O que que essa mensagem falou no seu coração. Divide comigo. Manda no direct. E eu quero muito que você possa levar essa mensagem pra mais pessoas. Eu creio que à medida que eu levo essa mentalidade pra você você passa a ter a despertar, cara. Agora você despertou. Você tem a mentalidade empreendedora. E quem tem a mentalidade empreendedora tem uma responsabilidade junto disso. Que é a responsabilidade de compartilhar essa mensagem com mais pessoas. De compartilhar dessa mentalidade com quem tá ao seu redor. E tá tudo bem se acharem você doido. Todo mundo é doido até ter sucesso e resultado. Depois que tem resultado é incrível, é Midas, é o cara. Entendeu? Mas antes de resultado é doido. É maluco. Entendeu? Então, faz o seguinte. Pega essa mensagem e leva. Talvez você não tenha o seu próprio podcast. Talvez você ainda não tenha. Ou se você tiver, inclusive me fala que eu quero conhecer. Agora, você pode usar esse podcast como seu. Levando essa mentalidade pra mais pessoas. espalhando essa mensagem e ajudando mais pessoas a despertarem. Você topa? Então, vamos junto. Pega essa mensagem, leva ela mais longe, compartilha com mais pessoas. Não tem limite. Compartilha com 5, com 10, com 15, com 100 pessoas, que seja. Mas divide, cara. Essa mensagem com mais gente. Leva essa mensagem mais longe. e, de alguma forma, usa essa voz pra ajudar outras pessoas a despertarem. Não é sobre mim. É sobre essa mentalidade que é capaz de transformar a humanidade. Topa? Eu sou só um mensageiro, cara. E você pode levar essa mensagem ainda mais longe. Onde eu não consigo ir. Você consegue ir. Vamos? Então, vamos embora. Grande abraço e até nosso próximo episódio. Valeu.